Boa noite Boa noite Apresenta com vocês Médio na guitarra Teu no baixo Guilherme na terra João Paulo nas mãos E que foi a voz também Mais ou menos assim E o papo está aqui para A MOUÇA LEGIA Para nossa alegria Para nossa alegria Para a alegria de vocês Para nossa alegria Para a alegria Para nossa alegria Esta é meu fácil Esta é meu fácil Para a alegria de vocês Para a alegria de vocês É o piso Pega-se as águas É meu piso O que tá me envolvendo é que? Todo mundo tá ligado, não é mais segredo Não consente recitar ao que você compreendo Proximidade e a cabeça que tudo abatou Mas o contrário da minha pena sou pessoal Calma os atais, seus olhos brancos, até a rua normal Pra deixar o cubo lendo junto ao cafezal Reavocado no tempo, refletido agora Era a favora pra você que eu sinto na sua história Vou de parada agora que eu tô começando Atalmente essa mesa que eu tô amizando Tanto mais o tempo pra já não vai melhorar Essa foda de abril que não quer parar Não sei se você passou e eu tô meu colado Valeu de aquele crono da vitariado Não sei se você passou e eu falo com ele Só que a sua pele é diferente de aderir O fato é você que faz um todo dia Mas eu tô ficando calado pra você que eu sentia Vou deixar pra você que eu sinto na minha vida Já é a roupa e sua parte é de um pedaço Para passar por parece que eu sinto na minha vida Já é o bem que eu sinto na minha vida Ou transformar num quadro da perichina Já é a minha vida Vamos começar a v demi chegar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL